Olá pessoas, sejam bem-vindos ao QEOPS, eu sou Rafael Lima e no vídeo de hoje nós vamos continuar exatamente de onde paramos no vídeo anterior, se você não viu o vídeo anterior eu vou colocar o link para ele aqui em cima e no final do canal e no final do vídeo e também na descrição. Então a gente parou exatamente, a gente teve dois testes, um GET e um POST. E a gente vai continuar hoje do ponto em que a gente tinha algumas melhorias para ser feito para que esse código pudesse ser compartilhado mais facilmente com outros testes e a gente organizar um pouco melhor a nossa estrutura, tá bom? Então se você não se inscreveu, se inscreve para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos, tá bom? Então vamos lá. Então a gente tem aqui o meu repositório, então eu tenho um git branch "-r", eu tenho todas essas branches e a gente parou exatamente nessa branch aqui, tá? Então a minha branch português master é essa pt-master, então eu vou continuar exatamente dela, então eu vou fazer um git checkout, pt-master, eu já estou aqui na branch, e aqui eu vou entrar no meu IntelliJ Community Edition, que é a versão gratuita, e aqui a gente já tem algumas coisas para ser feito, tá bom? Então, recapitulando aqui que a gente ficou de melhorar essa estrutura aqui da URL que não está sendo compartilhada, eu estou tendo que compartilhar elas duas aqui, e também o meu body que não está legal, tá bom? Então vamos começar com isso aqui, tá? O Refresure tem uma opção que é eu tirar isso daqui daqui, tá bom? E aí fica uma forma melhor para a gente escrever, mais legível, digamos assim. Então a primeira coisa que eu vou fazer quando eu pego um teste, um código, eu não vou ficar fazendo isso toda vez porque perde um certo tempo e eu não gosto de vídeos muito longos, mas se eu fizer um, assim que eu peguei um código, eu faço um Gradle Test, eu rodo todos os testes disponíveis na minha máquina, né, para eu ver que está tudo funcionando, então eu sei que qualquer erro a partir de agora é um erro que eu gerei, e não vai ficar aquela dúvida, eu já peguei assim, já estava assim, já não estava, então geralmente eu rodo todos os testes disponíveis assim que eu pego um código novo, tá bom? Então quando eu venho aqui, uma coisa que eu posso fazer é tirar isso aqui, esse parâmetro da URL e colocar no canto dedicado, tá bom? Então esse canto dedicado é um Given, tá? Então eu vou fazer um Given aqui e eu vou colocar parâmetros. E aqui ele aceita vários tipos e aí eu vou colocar qual é o nome dele, é um Page, certo? E o valor dele é 2, o IntelliD até me ajuda explicando o que é, tá bom? Então agora eu posso tirar isso aqui daqui e esse teste continua sendo um teste válido, né? Como somos Keyways e a gente não se confia nisso, vamos testar o teste. Então eu vou colocar aqui que eu espero a página 3 e ele vai falhar dizendo que esperava a página 3 e veio a página 2, tá bom? Então vou colocar aqui a página 2 de volta. E aí, ótimo, então a gente já fica um pouco mais legível, eu não tenho que olhar no detalhe da URL para saber. Eu já sei que existe um parâmetro chamado Page e o valor dele é 2, tá? E essa é a URL, tá bom? Então essa era a primeira mudança que a gente pode fazer. Outra mudança que a gente pode fazer é ajeitar essa URL. Que bem que essa URL ela tá compartilhada, eu tô repetindo ela, tá? Então se essa URL mudar eu vou ter um problema. E aí o próprio REST ASSURE ele tem o base URI. Você viu ali que era a opção do próprio REST ASSURE. Você vê que aqui é o próprio REST ASSURE me dando essa opção. Que eu digo que é esse hostname aqui, esse host. Perfeito. E eu também tenho o base path que é o barra API. Beleza? Se eu for entrar aqui ele vai me dizer exatamente o que que é isso. E ele tem outras opções. Ele já tem o default URI. Se você não passar isso ele já vai para a localhost. O default port é 8080. Então ele já tem algumas coisas que lhe ajudam que você pode entrar aqui, tá bom? E verificar. Eu entrei segurando o comando no Windows é control. E aí você consegue clicar e você vai para a implementação daquilo. Que geralmente tem um comentário para você poder entender o que é que aquilo faz. E aí agora entra na mágica, né? Então agora eu posso dizer que basicamente é barra users. Então aqui é só barra users. E eu vou executar. E ele já pega o base URI. Ele já sabe que é para usar esse base URI no meu get. Juntamente com base path. Juntamente com qualquer outra coisa que eu vou fazer. Ele está fazendo exatamente aquilo que eu tinha feito antes. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou tirar e colocar só barra user. E eu vou executar agora a classe toda. Você vai ver que agora vai ter dois testes aqui do lado. E eu executei a classe toda, tá bom? Então eu tenho meus dois testes aqui funcionando. Então já ficou muito mais limpo. Eu já não tenho que repetir tudo isso aqui. Ficou essa classe de configuração. Eu ainda não estou muito feliz com ela aqui. Mas vamos melhorando aos poucos, tá bom? Então meu teste get, meu teste post já está bem mais limpo. E aí agora a gente vai para isso aqui que não está legal, tá bom? Então se a gente vai de novo nessa URL aqui, nesse site. A gente vê aqui que ele tem usuários. Ele tem criação de usuários. Mas ele tem registro e login, tá? Então ele tem algumas coisas de domínio. O que eu estou chamando de domínio é usuário. Faz parte do domínio dele. O que mais? Um registro. O que é que ele pede para se registrar. O login também. Tudo isso faz parte do domínio dele, tá? Então o que eu vou fazer aqui. Eu vou começar a separar meus pacotes. E de uma forma que fique um pouco mais legível para mim. E que fique mais sugestivo, né? Então eu vou criar aqui um novo pacote. Botão direito. New package. E eu vou chamar esse pacote de domínio. Certo? Uma vez que eu criei um pacote de domínio. Eu vou também criar um pacote de teste, tá? Então eu posso também apertar ctrl n no windows. Ou comand n. E aqui eu escolho o pacote. E aí eu coloco test. Você tem que ter cuidado com essa nomenclatura que você está fazendo aí. Porque dependendo... No Java não tem nenhum problema. Porque ele já reconheceu aqui como teste. E tudo aqui embaixo ele reconhece como teste. E ele vai executar o que tem arroba teste. Mas algumas outras linguagens... Não é assim. Então, por exemplo... Ruby e Python eles usam muita convenção. Então... A nomenclatura tem que ter o nome teste no início dela. Se não tiver esse nome teste, ele não sabe que é um teste. Porque ele não usa o annotation. Então também tem a nomenclatura do pacote. Pode ter a nomenclatura do nome da classe, tá? Então você tem que estar atento, atento a esse tipo de coisa. No Java não tem problema. Porque ele aqui já configurou o pacote de teste. Como tudo abaixo de srctest. E o que tiver arroba teste ele vai executar. Tá bom? Então... Esse aqui eu vou refatorar. Eu vou jogar ele para dentro de teste. Arrastar para dentro. Ele já gostaria de remover. Eu quero refatorar. Então ele já iria fazer toda uma mágica de reorganizar as referências. E eu vou também nomear esse teste, tá bom? Esse teste a gente está fazendo teste de usuário. Então eu vou chamar de... Usuário teste. Semanticamente faria mais sentido teste usuário em português. Em inglês ficaria user test. Mas o padrão geralmente é colocar o teste no final. Mesma coisa no Qcumber, por exemplo. Você coloca steps no final, sabe? Então eu vou usar esse padrão usuário teste. Ótimo. Então aqui eu já tenho... Eu vou executar porque eu já fiz uma refatoração. Então funciona ou não funciona? Não sei. Então eu vou executar toda a classe. Então lembrando que eu estou executando no meu cursor. Então onde está o meu cursor. Eu fiz Ctrl Shift R e ele executa todos os testes que ele encontrar dentro daquela classe. Uma vez que o cursor está na classe. Se o cursor estivesse aqui no método, ele iria só executar o método. Tá bom? Ótimo. Então eu vou criar a classe Domínio justamente para a gente mudar isso. E aqui a gente vai começar a trabalhar com serialização e desserialização. Tá bom? Então que é justamente você transformar um JSON a partir de um objeto. E você transformar um objeto a partir de um JSON. Tá bom? Então eu vou criar aqui um objeto. Esse aqui é um engenheiro. Esse aqui é quem? Esse aqui é um usuário. A gente está criando um usuário. Né? E aí eu vou criar uma classe Domínio chamada usuário. Que tem um usuário e que tem um nome e um job. Tá? Então eu vou chamar aqui de... Eu vou criar uma nova classe. Na classe Domínio eu vou chamar de usuário. Só que antes de fazer isso, né? Agora o IntelliJ me lembrou do git. Eu tenho várias coisas para comitar, né? Então eu já fiz toda uma refatoração. Então faz sentido eu refatorar. Então ele já identificou o git status. Foi o que eu fiz, git status. E ele já, ó. Você renomeou esse app test para usuário test, dentro do test. E eu também modifiquei esse usuário test. Eu não sei o que foi que eu modifiquei aqui. Então eu vou fazer um git dif. E dizer, ó. Eu... Foi a mudança do nome da classe também. Então eu vou adicionar. Git add. E vou adicionar a classe específica. O arquivo específico nesse caso. Que ótimo. Eu tenho tudo aqui. Eu não vou colocar o Domínio. Porque o Domínio não tem nada. Então git commit. M de mensagem. E vou colocar aqui. É... Refatorando. Movendo. O teste. E o usuário. Para o pacote. O teste. Perfeito. E agora. O que é que eu tenho no meu teste. Que eu quero colocar aqui. Eu tenho um nome. E eu tenho um job. Tá? Então isso aqui vão ser meus atributos. De classe. Isso aqui é o atributo. Atributo. Valor. E o valor. Tá? Então eu tenho aqui agora. Um atributo chamado. Private. String. Name. E eu tenho aqui um. String. String. Job. Tá? Ótimo. E aqui eu vou criar um construtor. Para eu poder criar. Esse... Esse objeto. De uma forma mais fácil. Tá bom? Então. O Java. Ele já tem um construtor. Default. Que é um construtor. Se você não coloca. Você pode criar. Essa classe. Sem precisar passar. Nenhum parâmetro. Mas eu gostaria. De passar algo. Para a gente já poder criar. Esse parâmetro. Tá bom? Então. O IntelliJ. Ele tem umas facilidades. Que é. Se eu venho aqui. Em. Eu tenho aqui ó. Generate. Ou Command N. Ou Control N. No Windows. E ele diz. OK. Então. Ele já me dá várias opções. Do que eu posso gerar. Então. Eu vou gerar um construtor. E eu vou marcar. Os dois. Tá? Vou segurar. Control. Ou Comando. Vou marcar os dois. Vou clicar em OK. E ele já criou o construtor. Para mim. Tá bom? Uma boa prática de Java. Uma boa prática de Java. É uma vez que você define um construtor. Você definiu o construtor default. Justamente para que. A pessoa possa criar um construtor default. Sem nada. Tá? Então. Eu vou vir aqui. E aí. Agora eu tenho essa classe. Então. Eu posso agora substituir. Isso aqui. Por um meu usuário. Então. Eu vou chamar de usuário. Usuário. Ele já marcou aqui. Alt Enter. E ele já importou. Ele já importou. Esse usuário aqui. Para mim. Na mágica do IntelliJ. Ó. Usuário. E. Eu vou dizer que é um. New. New. Usuário. E o parâmetro. Né. Quais são os parâmetros. O IntelliJ também me ajuda. Tá? Se eu aperto. Command P. Ou Control P. Ele mostra quais são os parâmetros. Daquele método. Daquela classe. Tá bom? Então. Aqui o nome. Eu quero. Rafael. Que é o meu teste. E o segundo parâmetro. Eu quero. Engenheiro de teste. Perfeito. Tá? Então. Aqui. Agora. Eu vou substituir. O body. Por. Usuário. Beleza? E agora. Eu vou executar esse teste. Será que funciona? Vamos lá. Eu acho que eu já denotei que não ia funcionar. Então. A primeira coisa que ele fala. Ó. Você. Não pode serializar. Tá? Então. Eu estou tentando serializar. É. Transformar um objeto Java. Em um JSON. Então. Que não pode serializar o objeto. Porque não tem nenhum JSON serializer. Não tem nenhum serializador. Para transformar em JSON. Tá? E ele já me dá a dica. Coloque aqui. Jackson data bind. Ou. Qualquer outro. Esse daqui. Tá bom? Então. A dica aqui. É o. Jackson data bind. Então. Eu vou vir aqui. No meu. Google. O que for. E eu vou colocar. Rest Assure. Jackson. Data bind. Gradle. Ele vai me trazer. Repositório do. Maven. Do data bind. Antes de você usar. Essa dependência. Tenha só certeza. Que você está. Na mais recente. Então. Se a gente for olhar. Aqui. Está. Versão. 2012. O que não é mais recente. Então. Eu vou vir aqui. No. Jackson data bind. E vou ver que. Tem. Outras versões recentes. Tá? Então. Vou entrar aqui. Nessa. Qualquer outra. Mais nova. Candidate. Pode ser uma versão beta. Provavelmente. É uma versão beta. Então. Eu vou colocar aqui. Eu vou tirar. Esse. Compile. Porque eu. Terminou que o padrão. Do. Gradle. Virou. Implementation. E. Eu vou. Organizar aqui. Essa. Esse caminho. Porque agora. Separado. Separado por dois pontos. E aqui. Também. Separado por dois pontos. Eu não vou colocar o mais. Aqui. Num. Dois. Porque senão. Ele pode me dar. A versão. Candidate. Eu não quero. Eu vou usar essa 10. Então. Alguma coisa. Ótimo. Então. Eu vou reexecutar meu teste. Ctrl. R. E ele já me deu. Outra mensagem. Ele me deu. Que não existe. Propriedades. Para conseguir. Fazer. A serialização. Isso é porque. Eu não tenho. Nenhum método. Nenhum método. Público. Ou as propriedades. Não são públicas. Tá bom. Aqui. Então. Se eu fizer um. Public. Aqui. Se eu fizer um. Public. Ele vai. Funcionar. Tá. Mas. Esse não é um. Padrão. Java. Eu não coloco. Atributos. Public. De cara. Tá. Então. O que eu vou fazer. Eu vou criar. O. 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 Generate. Eu vou vir aqui. Getter. E eu vou marcar os dois. E agora. Ele vai. Ele criou. O. Getter. Para mim. Ele colocou ali em cima. Por causa do cursor. Mas. Não é ali em cima. Que eu quero. Aqui embaixo. Perfeito. Eu vou executar. Meu teste. De novo. Ctrl R. Ele executou. Meu teste. Pô. Será que a gente acredita. Que executou. Meu teste mesmo. Então. Vamos mudar um pouco. Aqui. Essa assertiva. E mudar. Para. Rafael. E aí. Agora. Eu tenho. O que? Eu tenho. Uma falha. E ele. Porque. Era. Esperava. Então. Isso aqui. Está funcionando. A gente pode usar. O. Lombok. Aqui. O. Que eu vou mostrar. Em outro vídeo. Mas eu não quis usar. Mágicas. Aqui não. Quero. Que vocês entendam. Exatamente. O que está ocorrendo. O que é que é preciso. Termina. Que o Lombok. Deixa a pessoa. Um pouco. Meio que. Meio que. Sem saber direito. Se ela não tem. Esses fundamentos. Já. Bem definidos. Fica difícil. Dela entender. Toda mágica. Que está ocorrendo. No Lombok. Então. Vamos olhar. Um pouquinho. Que mágica. Foi essa. Que o. 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 Ele vai dar um erro aqui. Dizendo que. O. 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 Então se você tiver as dependências corretas, você consegue fazer isso em XML e eu pretendo mostrar no final dos vídeos que tem como você transformar todo o seu teste em XML se o seu servidor, seu serviço se comunica com XML e não JSON, tá? Mas aí justamente o que está definindo é esse ContentType e ele vai usar esse ContentType justamente para mapear aquela classe Java em JSON, tá bom? Fazer a serialização E aí a gente tem agora testes em uma classe de domínio, tá bom? Ainda tem algumas coisas que a gente pode melhorar, a gente pode tirar esse Pass daqui Mas aí no próximo vídeo a gente vai começar a entrar em outros tipos de testes também no teste do registro e a gente organiza isso aqui de uma forma que fique mais legal, tá bom? Então aqui a outra coisa que eu vou fazer, que eu gosto Na verdade que eu gosto, né? Que eu acho que é necessário Eu vou executar, antes de eu fazer um commit, eu vou executar todos os testes pelo Gradle Pela linha de comando, que aí eu garanto que está executando no terminal pelo comando do Gradle E aí a grande chance de funcionar no meu CI E aqui eu vou finalizar com o... isso aqui tudo, barra, all Agora eu tenho status, git commit "-n", adiciona data-bind-dependência e cria classe de domínio Perfeito? Perfeito? Agora eu vou criar um branch git checkout "-b", que vai ser... nem lembro mais... git checkout git checkout "-b", pt03, cria teste refatora e cria classe de domínio E melhor, faz serialização Perfeito? Kit push origin e a classe que eu quero, tá bom? Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês, tá gente? Gostou? Dá um thumbs up Se inscreve pra você receber as próximas notificações Coloca seu comentário Que a gente pode conversar no próprio comentário Tirar alguma dúvida E também coloca no comentário se tem alguma coisa específica Que você gostaria que eu falasse, tá bom? Muito obrigado! Tchau! 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 Tchau!